Ah, 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 ah Especialmente de um jeito tão sensual É o treinamento do bumbum Dora pro alto Vai sentando devagar Vai quicando sem parar Vai sentando devagar Vai quicando sem parar Vai sentando devagar Vai quicando sem parar Tá vendo a morena, tá vendo a lourinha Tá vendo a pretinha, tá vendo a gordinha Vai, 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 vai Mas com essa mente de um jeito tão sensual É o treinamento do bumbum Dora pro alto Vai sentando devagar, vai quicando sem parar Amém.